E aí André, o que que é isso? Esse aqui é o protesto pelas mortes que estão sendo causadas pelo transporte coletivo de Curitiba E o que que diz o verso? Nós temos aqui no verso a relação de alguns acidentes fatais, recentes Então o primeiro aqui é a Cleonice Gouveia, que é a passageira que foi pegar o ônibus para ir para casa O ônibus estava super lotado, ela acabou caindo para fora do ônibus E o mesmo ônibus de onde ela caiu passou por cima dela e ela morreu no local Nós temos acidentes trágicos que não aparecem na estatística Eu tenho amigos cujos filhos morreram naquele cruzamento da André de Barros com a via do Expressinho O cara vem e o ônibus vem com tudo, né? E aí não consegue frear, né? São ônibus pesados, articulados, biarticulados Então isso aí é um assunto seríssimo que precisa ser considerado Você imagine dois ônibus articulados batendo de frente ou de raspão numa canaleta Nós podemos ter cada um indo para um lado e esmagando muita gente E a manutenção das canaletas não é prioritária Você nota que em muitos lugares eles demoram para recuperar o piso asfáltico Essas gambiarras aí de nome bonito, BRT, metrô de superfície, bus rápido de trânsito Isso aí a gente até tem um trabalho sobre isso aí E que ilustra a questão do potencial destrutivo de cada veículo Então, se ter uma comparação com o automóvel Esses ônibus aí eles têm de 100 a 200 vezes maior potencial Maior energia acumulada durante o tráfego do que o veículo comum Existem, vamos dizer, margens, vamos dizer assim Condições de contorno, condições de limites Quer dizer, um veículo que trafega a 30 por hora Ele tem um padrão de maniabilidade Agora, um veículo a 60 por hora é outra condição Eu tenho um amigo que é motorista de ônibus articulado Bi-articulado Ele diz que o último vagão vai dançando na canaleta Nesses lugares em que o piso é ruim Quer dizer, o medo deles é ao cruzar com o outro Um bater no outro e perder o controle do veículo Eu já vi batida lateral de veículos Ali na frente do shopping e estação Que por pouco não virou uma tragédia Então as pessoas estão brincando com o perigo À medida que, por exemplo, nesse novo modelo do transporte coletivo Eles determinaram que as empresas devem operar com uma velocidade superior em 20% Quer dizer, estão arriscando a vida da população Para garantir a demagogia Porque disseram que a tarifa vai ficar num certo nível Mas em compensação aumenta o risco de vida Aumenta a insegurança de todo mundo Isso faz parte de uma estratégia econômica Como sempre, o business está em primeiro lugar A legislação aprovada aqui em Curitiba Permite até 6 passageiros por metro quadrado O que a gente acha que é demais Para subter essa superlotação É importante que haja menos ônibus Trafegando na cidade E com isso é necessário uma velocidade maior Essa é a maneira que a prefeitura de Curitiba encontra Para resolver os problemas de custo do transporte E nós não vemos nenhuma obra viária aqui no centro Que viabilize essa velocidade superior O que a gente nota é que a cidade continua com as mesmas dimensões E cada dia com mais automóveis Com mais pessoas Quer dizer, para que seja possível isso O pessoal está dando uma espécie de aval Para os motoristas fazerem loucura Porque a única maneira que eles têm de cumprir tabela É acelerar ao máximo Parar em cima Evitar paradas Onde o passageiro que está no ponto de embarque Embarque, se descuide Não estique o braço E vai por aí afora Exatamente